Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você. Deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Ele vive de respeitar as instituições, de respeitar as autoridades, de respeitar a relação internacional, de respeitar a lógica da ciência, no caso das vacinas e do Covid. Eu considero ele responsável, pelo menos por metade das pessoas que morreram nesse país, pelo descaso com que ele tratou a saúde. Legenda Adriana Zanotto